Oba, tu tá rindo, hein? Eu tô... Eu uso o meu cérebro. Deixa eu segurar aqui o meu... É! Fale! Fale, eu não me aguento aqui, tá. Estou ouvindo? Nós fizemos tudo. Vamos limpar lá no chaparinho. Ai, Deus. Não, viu? Oh, agora a dia vai levantar assim, eu acho que eu não vou levantar, ah, acho que eu preciso estar mais um pouco Por que ela tá posicionada? Ah, mas não! Não pode filmar Somos ninjas, cara, pra abrir os negócios aí Tá cuidando pela metade Tá, tu é ninja Eu sou muito ninja Ninja Agora faz assim, coisado Isso vai pro YouTube, cara Vai ter que abrir direito pra YouTube Por que? Oh, meu Deus Então eu também Segura de foda